Para conquistar o paladar dos brasileiros, alguns restaurantes adicionaram um tempero nacional à cozinha oriental. É porque o gosto e o brasileiro são diferentes dos japoneses. A gente tem que adaptar de maneira que eles gostem, em termos de sabor e em termos de decoração. Mas essa adaptação não agrada ao governo do Japão, que preocupado com a autenticidade da sua gastronomia, deve criar ainda esse ano um selo de certificação dos restaurantes japoneses do mundo todo. Dessa forma, os estabelecimentos precisarão seguir algumas regras para serem considerados autênticos. Entre os critérios estabelecidos pelo governo estão a qualidade dos ingredientes primários, como arroz, molho shoyu e ainda o atendimento, preparação e apresentação dos pratos. E agora a gente vai mostrar quais são os pratos que foram adaptados e quais são os pratos aqui dessa mesa que são tradicionalmente japoneses. Fala pra mim um pouquinho, masaioshi. Bom, esse daqui chama-se tataki de salmão. É adaptado pelo gosto da pessoa daqui. É pipoca, que nós chamamos cebola. É torresmo de cebola, cheio e em cima bem fraco de arroz. E dá um crocante especial. Bem crocante. E esse daqui eu acho que todo mundo conhece. Chama-se carioca, que é cheio de salmão e cremetido, enrolado com água e arroz e era frito. Então freguês serve quente. E o carioca é legal porque ele fica cru ainda por dentro. Mas pra quem não gosta de peixe fruto, quem não conhece a culinária japonesa, é um bom prato pra se iniciar a degustar a culinária japonesa. Pois não. Pra quem tá iniciando, acho que é boa medida. Aqui a gente tem os pratos tradicionalmente japoneses. Sushi e sashimi combinado aqui é tradicional. É assim, dessa maneira que é feita a apresentação do prato. Lá no Japão é feito assim. Pois é, a arrumação e maneiras de crocante no prato são tradicionais. E esse aqui, sukiyaki, também são tradicionais. E serve com molde ou secado, cozido. O sukiyaki é um macarrão com carne. O que é que tem mais aqui? Na verdade, eles têm mais verdura do que outras coisas. Eu tenho acelga, cenoura, cebola, cebolinho, queijo de soja e filé, um pouquinho de filé. Mesmo pretendendo proteger o tradicionalismo de sua culinária, o governo japonês disse que uma das ideias é criar categorias diferentes de restaurantes, uma tradicional e outra adaptada. Pode até, até mesmo criar a categoria criatividade de comida japonesa, né? Já que existe essa profusão, né gente? Vocês já viram aí a quantidade de restaurantes de comida japonesa, já concordiz de uma comida deliciosíssima, diga de passagem, tá? Falar em deliciosíssimo...